Olá, graças e paz. Meu nome é Ricardo Salazar e hoje nós vamos cantar um louvor do Ministério Zoio chamado Aquieta Minha Alma. Espero que você goste e que você seja abençoado através desse lindo louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Hum, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Hum, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle então. Me esconda no seu coração, me amar em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me segurando, me segurando, me segurando, de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me segurando, me segurando, de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, que aquenta a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 oh. Me chama pra perto, oh, 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 oh. Só assim eu não me sinto só. Aquenta a minha alma, Senhor. Aquenta a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, oh, 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 oh. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Zoe era. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, v meu coração.